Momento de solidariedade. Presta atenção nessas imagens que a gente vai mostrar. Um incêndio destruiu a casa e os pertences de uma família inteira no Castelo Branco aqui. O bairro Castelo Branco fica ali na margem do Barbado. Um curto-circuito pode ter causado fogo que acabou com tudo. Do pouco que a família tinha, do pouco que a família conseguiu conquistar, foi tudo. O Zé Porto, com aquela sua sensibilidade, foi até o local e mostra essa triste realidade. Vamos em conjuntos aqui. Mostra, Porto. O fogo destruiu todo o sonho de uma família e por pouco que também não acaba com a vida aí de uma senhora e mais duas crianças. A suspeita é que começou próximo aquela tomada que está ali na parede, onde tinha um ventilador ligado. Ficou o resto da cama, só a parte aqui de ferro da estrutura do colchão e aqui as roupas que acabaram todas destruídas. As chamas acabaram se espalhando de uma maneira muito rápida pela casa. O telhado todo ficou destruído. Então vamos sair rapidamente daqui porque é um risco muito grande de desabar, inclusive, a parte que sobrou. E aqui nesta casa morava a Dona Maria Domingas, juntamente com uma filha e os dois netos dela. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu chego em casa da minha filha mesmo, eu almoço, dou almoço para as crianças e eu permito na hora de voltar para a minha casa, sem não ter para onde ir. Agora no dia foi um desespero grande e a senhora foi muito guerreira para conseguir tirar essas crianças para uma janela, né? Você não imagina, você é capaz de salvar o que é seu, da vida da gente, para você ver se salva. E foi o que a senhora pensou na hora? Na hora, o que eu mais pensei, o que eu fazia para ver se salva a vida da gente, eu não me importava a minha vida. Eu me importava a vida deles, porque dois inocentes. Eu nunca imaginava que um dia a gente venha acontecer com os outros, mas nunca a gente imagina que um dia vai acontecer com a gente. Bom, a senhora tem as suspeitas que pode ter começado um incêndio naquela tomada que fica no quarto aqui. O que a senhora acha que pode ter acontecido? Um curto-circuito, algum problema? Isso, porque quando a gente colocava o ventilador, ele começava a pegar aquele negócio do fogo, o serviço de fogo. Eu até me afastei da cama, de próximo à tomada, por causa disso. Comente de ele pegar, né? De ele ligasse de algum... Só que aí eu coloquei o entredom bem grande, e ele ficava bem próximo, né? Eu pensei nesse aí, que ele ter pegado lá e passado, queimado o fio e passado pelo entredom. A idade disse, eu falando com o bombeiro, eu disse, não, mas o ventilador, quando você foi pegar o menino, o ventilador estava rodando? Estava. Quer dizer, questão de menos de 20 minutos. Se fosse por aí, eu era para me perceber que estava pegando alguma coisa. Teria derretido alguma coisa. Ou estava fedendo alguma coisa, queimado. A senhora não percebeu isso? Não percebi nada. Quando a senhora deu o fogo, já estava tomando conta de tudo. Quem puder me ajudar, o que eles não me deram, está servindo. Não sobrou nada? Não sobraram nem os documentos, não é? Nem os documentos, nada. Roupa, alimento, alimento para a senhora, sua filha, para as crianças, roupa para as crianças. São dois meninos? É, dois meninos. Que idade que eles têm? Eles estão com cinco anos, o outro está com um ano e nove meses. E é complicado, eles querem voltar para casa, não tem para onde voltar. Não tem para onde voltar. Outro menino está tão joado, pequenininho, ele está até doente. A minha filha acabou de chegar com ele do médico. Então, o telefone da sua filha também, como que ela chama? Lucimara. Qual que é o telefone dela? É, 9240-5311. 9240-5311. É o número da Lucimara, né? Da atuação também. É, da... Bom, e ela mora na rua Pereira Barcelos? Isso. 198. Isso. Que é o lado da oficina do Miro, né? É onde a senhora está ficando? É, não, está ficando. Fica o nosso apelo aí para o telespectador do Cadeia. Quem puder doar tudo que uma família precisa. Uma senhora, tanto de roupas, como alimentos, para as crianças também. Um tem cinco anos e o outro? Está com um ano e nove meses. Um ano e nove meses. É quase um bebê ainda. E é uma situação difícil para todo mundo. Estão aí, endereços, telefones também, para ajudar. E ela tem um terreninho. Quem tiver material de construção, quem puder ajudar também, uma ajuda financeira para o aluguel, qualquer doação é bem-vinda para a senhora aqui, que essa cena triste que fica na casa aí, a família destruída emocionalmente por causa disso. Graças a Deus preservaram a vida, mas a gente conta aí com a boa vontade, a solidariedade, aquela solidariedade de sempre aqui no Cadeia Neles, que as pessoas conseguem ajudar o próximo. Nas imagens do Eduardo Gomes, o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neles.